Salve, salve aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um pós-jogo aqui do canal. Já peço para que deixe aquele like, hoje merece, segue o líder, hein? Hoje merece seu like, muito like, vamos bater mil likes, vamos chegar a mil likes aí. Manda esse vídeo para um amigo seu, corintiano, gambá, freguês. Quem não for inscrito, já se inscreve, está chegando agora. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E vamos para mais um pós-jogo de vitória em cima do maior rival, em cima do maior freguês. Fizeram uma puta festa lá para perder o jogo. Fizeram uma puta festa lá, colocaram 45 mil pessoas para perder o jogo. Vocês sabiam que o bicho ia ser dobrado hoje, caso eles vencessem o Palmeiras? Só não sei se a diretoria dos caras ia pagar. Mas olha só, né? E o Palmeiras foi lá, foi tranquilo, foi com a cabeça fria, foi com o coração quente. E traz uma grande vitória, conquista uma grande vitória lá em Itaquera. É o nosso salão de festas, né, torcedor? Os caras fizeram uma baita festa lá para a gente comemorar mais uma vitória aí em cima deles. Abrir nove pontos agora de diferença para eles. E o Palmeiras dispara aí na liderança. O primeiro tempo aí do Palmeiras não foi tão legal, certo? Achei que o Rafael Veiga não foi tão bem assim. Sentimos a falta do Scarpa, não sei se vocês perceberam. O Palmeiras que não teve uma grande chance assim. Não só no primeiro tempo, mas eu acho que no jogo, viu? Isso que eu me recordo, acho que o Palmeiras não teve uma grande chance assim. Mas enfim, sentimos a falta do Scarpa, tá? Eu quero que você comente aqui se você sentiu a falta do Scarpa hoje. O Veiga não vem tão bem, né? O Mike foi bem hoje, gostei do Piqueires, gostei do setor defensivo do Palmeiras. E aliás, vergonha arbitragem do Klaus. Vergonha arbitragem do Klaus e vergonha VAR, vergonha CBF. Entrada criminosa do Roger Guedes. Ah, mas foi de raspão. Entrada criminosa, era para expulsão no Gomes. Ficou só no amarelo, tá? Por isso que a gente fala aqui, o Abel fala, é contra tudo e contra todos mesmo. Contra tudo e contra todos mesmo. Então, o primeiro tempo assim que não teve grandes chances, que eu me recordo, né? Nem para o Palmeiras, nem para os caras lá. E aí o Palmeiras que volta para o segundo tempo também, tranquilo, administrando, esperando jogar no erro dos caras. E numa jogada ali, onde o Wesley já tinha entrado no segundo tempo, entrou o Wesley, entrou o Gabriel Menino. Depois, mais para frente, o Abel colocou o Navarro e não está colocando o Merentiel, hein? Agora eu não sei o que está acontecendo com Labestia Merentiel. Uma jogada ali pela esquerda do Wesley, ele vê o Piqueires passando. O Piqueires vai para a linha de fundo. O Piqueires tem essa jogada forte, né? De chegada na linha de fundo. Cruza e aí a bola pega no Rony ali, no volante dele. Se não pega nele, o Flaco Lopes está logo atrás para fazer. Então sai um gol contra ali. Do gente, mano, que da hora, velho. Que da hora. Ganhar dos caras, não importa de que jeito, né? É um azerinho lá, para a torcida deles ficar pistola, vai pedir a saída do técnico deles. Golzinho contra. Que momento, rapaziada. Que momento que vive a torcida do Palmeiras. Que momento que vive o Palmeiras. E a gente conquista aí essa vitória. Um segundo tempo também que não foi tão legal assim, né? Mas enfim, importa aí. O que importa são os três pontos. Mais uma vitória. Verdão líder. Nove pontos de vantagem aí para eles. E mais uma vitória em cima deles. Semana tranquila para trabalhar e pegar o Flamengo domingo que vem no Allianz Parque. Para se Deus quiser conquistarmos mais uma vitória, beleza? Então deixa aí o seu comentário, sua crítica, sugestão, seu elogio. Compartilha para um amigo seu gambá, porque ele deve estar feliz, hein? Ele deve estar feliz, hein? Rapaziada, vou ficando por aqui. Deixa aquele like, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto e avante palestra!